Alfredo O patriarca do falo foi ao preto marcenário Hoje e sempre recordado dentre todos o primeiro Cantos tinham o seu jeito, falo os lindos que merecem Há festa na moradia e o natal do moleiro Próximo da camareira, amor é água que gore E o leilão da mariquinhas não morre A pedida do mirante, que é dos roios de Lisboa No cita dos caracóis, o coventua No seu jeito bem castiço, gostava de usar boné E envolvia o pescoço com o lenço de cachné Os poemas que cantava, dizia-os como ninguém Eu por mim também gostava de os dizer assim tão bem O patriarca do falo foi ao preto marcenário Hoje e sempre recordado dentre todos o primeiro Cantos tinham o seu jeito, falo os lindos que merecem Há festa na moradia e o natal do moleiro Próximo da camareira, amor é água que gore E o leilão da mariquinhas não morre A pedida do mirante, que é dos bairros de Lisboa No cita dos caracóis, o coventua Canta o estilo ao seu jeito, falo os lindos que teneu Há festa na moradia e o natal do moleiro Próximo da camareira, amor é água que gore E o leilão da mariquinhas não morre A pedida do mirante, que é dos bairros de Lisboa No cita dos caracóis, o coventua No cita dos caracóis, o coventua